Pronto Pronto Mostra essa última Aí A última Foi Bora Vamos pra brincadeira? Vamos lá Vamos lá Vou arrombar agora Ah, é onde eu queria Porra Nossa Senhora Fechou? Fechou É nóis Dois tiros Mão forte Dois tiros Mão fraca Descarga Total Já Top das galáxias Metralhador Vamos lá 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 Aí, perfeito.